Eu escrevi este texto que vou deixar-me a se demorar o medo. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demónios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e desconhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambientes que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal numa invisível mão, roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser o mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeriu o seguinte. Que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional. Os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbúdio com o nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas. Morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta. Os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis. E Carlos Marques, o ateu barbúdio, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo, cometeram-se as mais divisíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder a alguns dos ditadores mais sanguinados de toda a história. A mais grave desta longa herança de intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos. A Guerra Fria esfriou, mas o manicaísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo ao Oriente e ao Ocidente. E porque se trata de entidades demoníacas, não bastam os seculares meios de governação. Precisamos de intervenção com a dignidade divina. O que era a ideologia passou a ser crença, o que era a política tornou-se religião, o que era a religião passou a ser estratégia de poder. Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um despedioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso mundo. Eis o que nos dizem. Para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos.